Fala, galera! Eu sou o Hugo Moreira e esse é o canal Aprendendo Contabilidade. E, pessoal, nesse vídeo eu vou explicar para vocês, de uma forma bem rápida, se a alíquota de INSS para contribuinte, o prolaborista, ela mudou. Mas antes eu peço para que você se inscreva no meu canal e clique no sininho, porque toda vez que eu fizer vídeos novos, você será notificado. Pessoal, nós sabemos que, de acordo com a reforma da Previdência, as alíquotas mudaram. Eu até fiz um vídeo explicando agora da forma progressiva, que as alíquotas agora têm quatro faixas, só que você vai fazer de forma fatiada em cada valor do seu salário. Mas e para o prolaborista? Como que vai fazer? Pessoal, para o prolaborista não mudou nada, tá? Então, para o prolaborista, continua a mesma, que é de 11% sobre o valor do prolabore. Então, aqui, na parte do prolaborista, não se aplica de forma progressiva, igual é aplicada na dos demais trabalhadores com vínculo empregatício. Então, um exemplo bem simples, se o prolabor é R$ 2.000, eu vou aplicar 11% sobre esses R$ 2.000, o que vai equivaler a um valor descontado de R$ 220. Se você gostou desse vídeo, então curta, comente e compartilhe. Um abraço e até a próxima!